Muito bem, agora eu vou sortear aqui o tema que vai abrir este bloco. Aqui estão os papéis, vamos então embaralhá-los. E o tema então, vamos conferir. Aparece aqui, o tema é educação. Tema educação. De acordo com o sorteio prévio realizado nas presenças dos assessores dos candidatos, quem começa perguntando é o candidato Caetano do PT. Candidato, para quem o senhor dirige a sua pergunta? Eu quero dirigir minha pergunta para Oswaldinho. Oswaldinho, portanto, é quem responderá. Então, candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Oswaldinho, Arnaldo pagou 18 milhões de janeiro a junho de CET, de gratificação. Gratificação, teve gente que recebeu 500% de gratificação. Diversas pessoas, especialmente cabos eleitorais ligados a ele. Eu queria que você comentasse isso, porque no meu governo, eu vou demitir todos eles no primeiro dia. Eu vou demitir todos eles. O primeiro ato que eu vou assinar é demitir nos fantasmas da prefeitura de Camarçari. Muito obrigado, candidato. Candidato Oswaldinho, dois minutos então para a sua resposta. Bem, a atual gestão de Camarçari, representada aqui pelo candidato de Elinaldo, Flávio, não construiu uma única sala de aula em oito anos. Uma sala de aula em oito anos. Pegou dinheiro do Ministério da Educação para construir as creches, tomou empréstimo para fazer as creches, e em oito anos, até poucos dias atrás, sua tia entregue uma. E ele, inclusive, batizou com o nome do pai dele a creche, enfim. Prometeram nas campanhas de 2016 e 2020 e não cumpriram. No meu governo, nós vamos espalhar creches pela cidade, para atender todos que precisam. Se eu for o próximo prefeito, eu vou implementar o ensino de tempo integral. Para isso, vamos construir novas unidades de ensino. Vamos oferecer ensinos profissionalizantes para aqueles que têm pressa de entrar no mercado de trabalho. Vou construir, inicialmente, e isso está no meu plano de governo, duas escolas cívico-militar. E, claro, se a demanda aumentar, a gente se propõe a fazer mais. Vamos fazer a Universidade Pública Municipal e a cidade universitária. Um polo de ensino superior de excelência, com a grade completa de cursos, onde também será implantado um centro de pesquisa e desenvolvimento, um centro avançado de ciência, para descobrir a cura de doenças e desenvolver medicamentos. No mesmo espaço, será construída a cidade universitária. Vamos enviar para a Câmara um projeto de lei de incentivo para estímulo e atração de faculdades particulares, para que elas venham se instalar em Camarçari. Vamos substituir os gastos de milhões e milhões para as empresas de ônibus, dos amigos do prefeito e convênios com universidades particulares de Salvador e Loro de Freitas. Vamos pegar esse dinheiro, montar a universidade. Ela vai funcionar e ainda vai sobrar dinheiro. Esses são os meus projetos para a educação em Camarçari. Sobre essa questão que o senhor falou, candidato, realmente, a cada dia chegam notícias de contra-cheques e mais contra-cheques. Uma farra com o dinheiro público. Só esse ano, o prefeito Elinaldo inflou a folha de pagamento, de tal forma que hoje ele não faz nada se não for com empréstimos. Vai reformar uma praça, toma empréstimo. E esse daqui está lá para aprovar. Tudo, em tudo de errado que tem em Camarçari, tem a digital do candidato de Elinaldo. Muito obrigado, candidato. O candidato Caetano tem 1 minuto e 15 para a réplica. O candidato de Elinaldo, que se diz novo, é Elinaldo de novo. Ele é responsável por todas as mazelas que o prefeito Elinaldo está fazendo em Camarçari. Candidato Oswaldinho, você tem caminhado a cidade, você tem visto como a cidade está feia, abandonada, está largada. Eles largaram a cidade. Agora que começaram um tapa-buraco para poder tentar iludir o povo. É uma campanha de fake, de pressão na sociedade. E a população de Camarçari tem se revoltado a cada instante e está se levantando. Como prefeito, que vou me eleger dia 6 de outubro, junto com o povo de Camarçari, eu vou virar a chave na educação. Vamos sim construir creches. Vamos botar a educação e sim no tempo integral. Vamos apostar na qualificação e na capacitação do nosso povo, do nosso jovem, que o candidato de Elinaldo, junto com ele, não fez uma sala de aula de qualificação. Nós que fizemos com o governo do estado, a primeira turma, e eu vou apostar nisso. Porque não basta só trazer oportunidade, é preciso preparar o povo para que o povo aproveite a oportunidade e possa melhorar a sua vida, melhorar as suas condições de subsistência e melhorar a vida da sua família. É isso que eu vou fazer como prefeito de Camarçari, com a experiência que eu tenho e a capacidade e o legado que eu tenho no município de Camarçari. Obrigado, candidato. Candidato Oswaldinho tem agora 1 minuto e 15 para a sua tréplica. Bom, e o pior é que todas essas mazelas que aconteceram na educação de Camarçari foi no período em que Flávio era o presidente da Comissão de Educação. Eu queria saber se ele botou uma lupa sobre aqueles contratos da Seduc, de milhões e milhões e milhões. Contratam a consultoria 3 milhões, contratam em um estudo 5 milhões, contratam não sei o que lá, só lá só se fala tudo em milhões. Mas o candidato Flávio acusa o ex-prefeito Luiz Caetano de ter sido preso. Mas ele se esquece que o chefe dele, o líder político dele foi preso, o Elinaldo foi preso, acusado de envolvimento com organização criminosa, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e, claro, sonegação fiscal. Imagine, uma pessoa dessa quer ser prefeito com esse tipo de companhia. O que eu digo a vocês é o seguinte, que a Amarçari precisa mudar, precisa sair disso. Temos que sair dessa ladainha, dessa panelinha que já se estende, como eu sempre repito aqui, por mais de 40 anos. O prefeito Elinaldo disse que as principais de qualidade de Flávio são ser branco, ter olhos azuis, falar inglês e ter morado nos Estados Unidos. Claro que ele morou nos Estados Unidos. Durante os governos de Caetano, a família dele era nomeada na prefeitura. Assim fica fácil, né? Obrigado, candidato. O segundo candidato a perguntar neste bloco pelo sorteio realizado anteriormente, só um minuto, candidato, pelo sorteio realizado anteriormente, é o candidato Oswaldinho, do MDB. Então, o candidato Oswaldinho perguntará necessariamente ao candidato Flávio, de maneira que todos perguntem e sejam perguntados. Bom, o candidato aqui insiste num direito de resposta, mais uma vez. Pois não, candidato, eu acabo de receber a informação que o pedido anterior, ele foi negado. O senhor faz um outro pedido agora, a gente vai mais uma vez submeter a nossa produção. Bom, então, candidato Oswaldinho direciona a sua pergunta para o candidato Flávio e agora eu vou sortear o tema, então. Mais uma vez, embaralhando os papéis. E o tema, portanto, da pergunta é segurança que está. Candidato Oswaldinho, o senhor tem, então, 30 segundos para a sua pergunta. Bem, o Camarçari tem estampado as páginas, as capas das páginas policiais, ostentando a vergonhosa posição entre as cidades mais violentas da Bahia. Falta policiamento ostensivo, falta serviço de inteligência, investigação e os crimes, em sua grande maioria, ficam sem solução porque sequer são elucidados. Não há qualidade na investigação e nem empenho na sua elucidação. Em oito anos, vocês não fizeram nada para ajudar a melhorar a segurança pública, sendo que uma cidade de 300 mil já é obrigada a ter guarda municipal. Tempo, candidato. Muito obrigado. Candidato Flávio, dois minutos para a sua resposta. Bem, fica claro que é a união entre os dois candidatos para me atacar. Um pergunta para o outro, me ataca. E vice-versa acontece. Mas eu sei o que está acontecendo. São os números que estão assustando. E um candidato que me pergunta, Oswaldinho, parece que não fez parte do governo. Sete anos foi secretário do governo Elinaldo. Não enxergou nada até ele estar recebendo o seu salário no fim do mês. Mas agora, lendo bem um texto que foi programado para ele, ele se apresenta como um bom moço. Oswaldinho, nós melhoramos os equipamentos públicos. Nós construímos mais de 90 campos. Nós avançamos o acesso às pessoas a ações culturais, como, por exemplo, o Barracão Cultural de Barra de Pujuca, com a professora Débora, que dá lá aula de balé. Nós levamos equipamentos de alta tecnologia, como os campos de grama sintética, que hoje já passamos de 15. Nós levamos a iluminação pública para pontos de LED e vamos trocar todos eles. Estamos falando sobre o futuro da segurança pública, em contrapartida com o investimento maciço em esporte, em cultura, em educação integral. Nós vamos manter esse jovem dentro da escola, estudando em um turno, aprendendo empreendedorismo, finanças, esporte, cultura no outro. Nós vamos tratar o jovem com a plenitude que ele merece e oferecendo o horizonte que ele precisa. O meu adversário, ele abandonou a educação. Não dava sequer uma camisa de farda. Não investiu em índices de educação. Jamais cuidou da educação. Aliás, quando teve a oportunidade, se atolou em escândalos de corrupção, com o escândalo das mochilas, que deixou ele inelegível e que está aí com as contas rejeitadas de 2012. Eu apresentarei para a segurança pública ações preventivas, mas, sobretudo, a instituição da nossa guarda municipal. Meu adversário teve a oportunidade de 12 anos e não o fez. Agora, está na hora de a gente olhar para frente, de aprender com os desafios, entender que a contrapartida precisa acontecer, até porque o efetivo policial é diminuído. O governo do Estado, infelizmente, fecha os olhos para a nossa segurança pública e Camassari hoje ocupa a segunda cidade mais violenta do país. Obrigado, candidato. O candidato Oswaldinho tem 1 minuto e 15 segundos para a sua réplica. Bem, parece que o candidato de Elinaldo, Flávio, está até desatento ao que está acontecendo aqui no debate. Eu fui o primeiro a perguntar. E escolhi você, Flávio, para responder a minha pergunta. E se tivesse a oportunidade de escolher agora, teria escolhido você de novo. Mas Deus é tão bom que aí, ó, caiu nós dois aqui de novo. Bem, Flávio, se for da vontade de Deus, se for o próximo prefeito de Camassari, me der a oportunidade de fazer diferente, eu vou transformar Camassari em uma cidade segura. Vou criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Guarda, ou melhor, a Polícia Civil Municipal. Tanto para policiamento ostensivo, preventivo, de patrulhamento e proteção patrimonial. E você não está atento sequer às regras do debate, que com certeza você nem leu. Você me acusa de que foi minha assessoria que preparou isso aqui? Fui eu, Flávio. Fiquei ontem, ontem eu não tive agenda, ó. Para me preparar para esse debate, diferente de você, que sua assessoria faz tudo por você. Te carrega, faz tudo. Você não precisa fazer nada. A gente sabe disso. Filhinho de papai, o playboy da política de Camassari. O concurso para ingresso na nossa polícia vai ser guia os moldes da Polícia Federal e da Polícia Militar. As ruas da cidade e os ônibus serão dotados de câmera de segurança com reconhecimento facial interligada com a Secretaria de Segurança Pública. E vamos nos orgulhar de viver numa cidade segura. Muito obrigado, candidato. Obrigado. Candidato Flávio faz mais um pedido de direito de resposta, que também será avaliado pela nossa produção. Candidato Flávio, o senhor tem agora 1 minuto e 15 segundos para a sua tréplica. Um candidato, mais uma vez, um gesto de desespero tenta me atacar pessoalmente. Não é isso que o povo de Camassari quer ver. Quer ver propostas para o futuro. Aliás, o senhor não pode falar de boas companhias quando o líder do senhor no Estado, repito, há mais de 10 anos, se atolou em escândalos de corrupção com aquela mala famosa de mais de 50 milhões de reais em um apartamento. O senhor não fala nada sobre essa companhia e sobre essa liderança que ele exerce sobre o senhor. O senhor não pode falar para o povo de Camassari apenas lendo um papel. Fale do coração como eu faço, sentindo o que o povo passa na ponta. Se eu morei nos Estados Unidos, foi porque joguei futebol. Acredito que o senhor não sabe o que é a ferramenta do esporte e o que ela pode fazer com a formação de um caráter de um cidadão. Se hoje sou homem de bem, é porque a CEDEL funcionou, que a CEDEL me orientou e me proporcionou jogar futebol, ser profissional e jogar nos Estados Unidos. Despeito não faz o eleitor te escolher. E eu sei que o meu adversário não acredita no esporte. Não investiu, abandonou os equipamentos públicos durante 12 anos. Tivemos agora que voltar reconstruindo. Não sabe a importância que tem essa ferramenta para o cidadão de Camassari. E eu quero dizer, o esporte do meu governo será prioridade. A formação do caráter da nossa juventude será o nosso maior horizonte para cuidar do povo e dos jovens de Camassari. Muito obrigado, candidato, dando seguimento ao nosso debate. De maneira a que todos os candidatos falem e perguntem. Agora quem pergunta é o candidato Flávio e deverá dirigir a sua pergunta ao candidato Caetano. Vamos então ao sorteio de mais um tema. Embaralhando novamente, vamos ao próximo tema, que é geração de emprego. Portanto, geração de emprego é o próximo tema. Candidato Flávio, o senhor tem 30 segundos. Candidato, o senhor foi prefeito durante 12 anos. Aproveitou o boom econômico dos anos de 2006 e 2007. Dobrar a arrecadação. Não planejou a cidade para os próximos 20 anos e sofremos hoje com a desindustrialização do desemprego. O senhor votou contra a vinda da Forne do ano 2000, agora de ser o pai da BID. O senhor não acredita em industrialização e apenas mente para a população o tempo inteiro. O que o senhor vai fazer, até porque o senhor não apresentou nenhuma proposta até então, para gerar emprego para o povo de Camaçari? Obrigado, candidato. O candidato Caetano tem agora dois minutos para a sua resposta. O candidato Flávio Matos parece que vive em outro município. Ele fala de Camaçari, do esporte. O estado municipal fechado por Arinaldo. E você não disse nada. Você não se levantou. A grama e o capim está nascendo no telhado do estado municipal. E assim que você quer fazer mudança, nós levamos para Camaçari o centro poliesportivo, lá para o gravatar, no CSU, que vai ser construído também, esse centro poliesportivo, nos bairros e nos povoados de Camaçari, no meu governo, junto com o meu povo. Porque vocês não fazem o esporte, vocês não fazem a educação, vocês esqueceram a cidade e abandonaram a cidade em todos os quesitos da gestão pública. A cidade tem sofrido com o governo de vocês. E é só essa falácia, essa conversa bonita, esse blá, 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 que não ganha ninguém. O povo quer saber de coisa concreta. O que é que concretamente vocês fizeram pelo transporte público de Camaçari? Quebraram o transporte público. Vocês sucatearam a aula de Camaçari. O turismo não cresceu porque vocês não investiram no turismo no nosso município. A infraestrutura da cidade está precaríssima. A população vive sofrendo a todo instante, toda hora, com o transporte público que não funciona, com a cidade que não funciona. Nesse sentido, nós vamos ganhar as eleições, vamos virar a chave e fazer a mudança para poder melhorar a vida do povo. Em todos os quesitos da gestão pública, nós vamos fazer esse trabalho dentro do município de Camaçari, juntamente com a nossa população. E sim, vamos valorizar o esporte, vamos valorizar a cultura, vamos valorizar a música, vamos valorizar e abrir a cidade do saber para a nossa gente, para que a nossa juventude possa se preparar para o futuro. Vamos capacitar, repito, capacitar o nosso povo, qualificar a nossa cidade para que realmente a cidade absorva as oportunidades que estão chegando através do governo Lula, do governo Jerônimo e do governo Caetano, que vai fazer isso ano que vem. Obrigado, candidato. O candidato Flávio tem agora 1 minuto e 15 segundos para a sua réplica. Parece que meu adversário nunca foi prefeito. Fala como se novidade fosse. Esquece que quando foi prefeito, abandonou o estádio construído por Tud, do nosso grupo político. Esquece que não fez um campo em periferia. Nós tratamos do esporte na ponta. Nós entregamos o campo do Buri Satuba, de Davi. Nós entregamos o campo do Santa Maria, de Peta. Nós entregamos o campo do Jaraguá, da população. Nós levamos esporte para todos os bairros e tinham que tomar essa decisão. O senhor foi um prefeito populista, investia apenas no centro da cidade. Nós fomos para os bairros, tirar as pessoas literalmente da lama que o senhor as deixou. As pessoas amarravam sacola nos pés para ir para a escola. E o senhor nada fez por essas famílias. Nós tivemos que fazer o básico, porque nada funcionava. Escolas fechadas, postos de saúde deteriorados, destruídos pela gestão do senhor e da sua criatura de 2012 a 2014. Mas aqui é geração de emprego e renda. O senhor não planejou a cidade. Não investiu em infraestrutura na nossa orla para atrair os grandes investimentos hoteleiros. Perdemos todos eles para a Mata de São João. A transformação acontece agora, com as grandes obras que têm acontecido nos quatro cantos da orla. Sentiremos esse impacto positivo nos próximos anos. Por isso, precisamos de um prefeito sério, que não se corrompa, que não haja com corrupção para que esse dinheiro sobre e a população... Obrigado, candidato. Muito obrigado. O candidato Caetano tem agora um minuto e 15 segundos para a sua tréplica. Na verdade, ele parece que vive em outro município. Porque, assim, a quantidade de fake que ele está falando nessa entrevista aqui, nesse debate, não está no gibi. A cidade de Camastari sofre, candidato Flávio, sofre porque o seu governo, que você carrega nos seus braços as mazelas do seu governo, do governo Elinaldo. Tanto que você está tendo que esconder Elinaldo na campanha, mas ele coordena a sua campanha. Elinaldo, Flávio Matos, é um Elinaldo de novo, com a demagogia, com a conversa fiada para a população, mas sem realização concreta para melhorar a vida da nossa cidade. A cidade tem sofrido, as pessoas têm sofrido, com apenas uma UPA para 200 mil pessoas na sede do município de Camastari. Isso é um absurdo. A violência campeia em Camastari porque vocês não investiram no social, não investiram na educação, não investiram na saúde. O povo sofre todo canto. A cidade está na escura, a cidade está suja, a cidade está cheia de mato. E você vem para cá fazer demagogia para o povo de Camastari, prometeu o que Elinaldo já prometeu e não fez. Portanto, o que o povo quer é mudança e a mudança é agora. Eu vou virar a chave, vou entregar a prefeitura ao povo de Camastari, vou abrir Cidade de Saber, abrir UPA, construir um hospital municipal. Obrigado, candidato. Muito obrigado. O candidato Flávio, do União Brasil, pediu dois direitos de resposta. O primeiro foi negado. O segundo, sobre o comentário do candidato Oswaldinho, foi aceito. Candidato, o senhor tem então um minuto para o seu direito de resposta e, lembrando, deve se manter no tema. Isso mostra que eles estão colunhados, eles estão juntos e eles querem atribuir a maldita fila da regulação que aflige todo cidadão baiano ao nosso grupo. Nós sabemos dos desafios que é a saúde. Depois que o grupo do prefeito, do ex-prefeito Caetano, foi aí fechar as portas do Hospital Geral, isso represou os pacientes nas nossas unidades de saúde. Fez a nossa população sofrer. Eu gritei durante três anos para que as portas se reabrissem, porque a regulação não funciona. A UPA estava com 30, 40, 50 pacientes aguardando. E esse dado, ele é real. Foram 150 camassarienses que morreram aguardando essa maldita fila. O meu adversário não fala uma palavra sobre regulação. Aliás, ele se esconde. Até agora ele não falou sobre corrupção, porque é a principal marca do governo que ele teve. E também a regulação, porque ele se esconde através de uma imagem do governador, mas nunca ajudou a combater essa maldita fila da morte. Eu quero dizer a vocês, se existe alguma atribuição a essa maldita fila que massacra o nosso povo, a gente precisa melhorar isso. Obrigado, candidato. Eu quero procurar o governador para a gente resolver isso. Muito obrigado. Nós terminamos aqui o terceiro bloco do nosso debate com os candidatos à Prefeitura de Camassari.